Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando Mas o carnaval Antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final Não deixe o sambas morrer Não deixe o sambas acabar O morro perfeito de samba Samba pra gente salvar Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O bolo foi feito de samba, samba pra gente se amar mais fã Quando eu não puder pisar mais na bebida Quando as minhas pernas não puderem me apentar Levai meu corpo, junto com o meu samba Meu alho de bala, me trago a quem me exaltar Mas quando eu não puder pisar mais na bebida Quando as minhas pernas não puderem me apentar Levai meu corpo, junto com o meu samba Meu alho de bala, me trago a quem me exaltar Eu vou ficar no meio do fogo esfriando Minha escola perdoando, mas o carnaval Antes de me despedir, deixa o sangue estar mais louco O meu pedido final Antes de me despedir, deixa o sangue estar mais louco O meu pedido final Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O bolo foi feito de samba, samba pra gente se amar O bolo foi feito de samba, samba pra gente se amar O bolo foi feito de samba, samba pra gente se amar O bolo foi feito de samba, samba pra gente se amar O bolo foi feito de samba, samba pra gente se amar O bolo foi feito de samba, samba pra gente se amar